No gramado em que a luta o aguarda! E aí, palmeirense, tudo bem? Bom, as palmeirenses e os palmeirenses, eu deixo aqui o meu grande abraço. Hoje é dia de falar de goleiro. E falar de goleiro, o goleiros e palmeiras, a gente sabe que tem uma ligação espetacular. Palmeiras teve grandes goleiros na sua história, mas hoje a gente vai lembrar de um cara que foi um goleiro espetacular. Não só isso, teve uma participação importante. Ele só vestiu a camisa do Palmeiras. Hoje é dia de falar de Overdan Catani, entendeu? Então, quero que você, por gentileza, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os mais jovens, porque o terceiro episódio da nossa série Ídolos vai falar sobre este monstro que defendeu as cores do Palestra Itália e depois do Palmeiras, presenciou a arrancada heroica, chorou quando o Palmeiras mudou de nome de Palestra Itália para o Palmeiras, ainda durante aquele episódio lamentável da guerra. Então, meu amigo, pega seu amendoim aí, que eu sei que você gosta, que eu estou com o meu aqui. Vamos lá falar desse terceiro episódio da série Ídolos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem comigo, vambora! Vamos lá, então. Se liga! Então é isso. Antes da gente falar do Overdan, quero lembrar você que o OneFootball é um aplicativo de celular para você usar e é de graça. No OneFootball você tem todas as informações que você precisa, você acompanha os lances ao vivo, o link está aqui na descrição. Baixe o OneFootball, coloque seu celular no QR Code, você acompanha lances ao vivo durante os jogos, libertadores, como é bola libertadores, como é bola sul-americana, campeonatos estaduais, você direciona. Tudo bem, claro, você quer ver as coisas do Palmeiras, tem tudo. Time, jogadores e gols e pode assistir também a Bundesliga ao vivo e absolutamente de graça. Certo? O OneFootball nos ajuda a tocar o canal aqui nessa série Ídolos, beleza? Obrigado, OneFootball. Obrigado a você que vai clicar no link que está aqui na descrição. Pedindo mais uma vez o like para você compartilhar com os mais jovens para a gente entender quem foi Oberdã Catan. Oberdã nasceu em Sorocaba no dia 12 de junho de 1919, faleceu infelizmente em 2014. Para quem conhece o clube social do Palmeiras, você já está vendo aí algumas fotos do Oberdã. O Oberdã tem um busto lá no Palmeiras, é um dos goleiros, um dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras, goleiro ágil, de muita impulsão, e a mão dele era enorme, foi considerado o melhor goleiro da década de 40, jogou na Seleção Paulista, naquela época tinha Seleção Paulista, a Seleção Brasileira jogou também, e esteve presente, claro, naquela vitória histórica contra o São Paulo durante a arrancada heróica. Cara, quero agradecer aqui muito, muito, a esse material que eu encontrei, ao José Ezequiel Filho, na edição feita pela OCA. Vamos pôr no ar? Se liga aí. Olha que legal. Imagens maravilhosas do Oberdã jogando pelo Palmeiras. Então eu vou falando aqui, você vai vendo as imagens, que era um goleiro realmente espetacular. O Oberdã, no Palmeiras, ele tem números muito expressivos. 358 jogos, 214 vitórias, 75 empates e 69 derrotas. Ele estreou pelo Palmeiras, lá no Palestra Itália, vencendo o São Paulo, 2 de março de 1941, e encerrou a carreira. Olha que curioso, contra o São Paulo, também numa derrota por 2x1, em 1954. Cara, dá uma olhada, quer ver? Ouve aí, quantos títulos o Oberdã ganhou pelo Palmeiras. 42, paulista. 44, 47, 50. Ganhou o Rio São Paulo em 51. O Mundial de Clubes em 51. Ele era goleiro. Taça Cidade de São Paulo, em 45, 50 e 51. Realmente, o Oberdã marcou demais a nossa história. Um goleiro espetacular, muito forte fisicamente. Um goleiro ágil, e que realmente honrou o manto, a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. É isso aí. Espero que você tenha curtido o episódio mais curto. Você pôde ver aí imagens do Oberdã. Um goleiro especial. Certo? Terceiro capítulo do nosso Ídolos com Oberdã Catani. Um breve resumo para você saber quem foi esse um dos nossos maiores goleiros da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tem busto dele lá no palestra, como eu já disse, um goleiro espetacular que fica marcado na mente. Aqueles que viram e aqueles que não viram como eu, mas que respeitam o senhor Oberdã Catani. Obrigado, Oberdã, por tudo. Sábado que vem tem mais, hein? A quarta edição da série Ídolos. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu? Abraço! A quarta edição da série Ídolos com Oberdã Catani.